Eu o atingarei e para sempre eu serei o seu Deus. Não temos tempo para ver mais uma vez, mas começamos a nossa celebração com este refrão. Muito obrigada e desejo a todos uma boa celebração. Muito obrigada. Eu sou a salvação do meu povo. Diz o Senhor, em qualquer aflição em que se veja e por mim chama. Eu o atenderai, eu o atenderai e para sempre eu serei o seu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. A certeza de que em qualquer momento ou lugar em que nos encontremos, o Senhor atenderá a nossa súplica, nos faz participar com confiança no sacramento da Eucaristia. Vamos dispor o coração a fim de o celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecadores, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, Senhor, tem de piedade de nós, 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 Senhor, Oremos. Deus de misericórdia, iluminai os corações dos vossos fiéis, que se purificam na penitência, e atendei as preces daqueles a quem inspiraste-se o desejo ardente de vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel Naqueles dias, Nabucodonosor, rei de Babilónia, disse aos três jovens israelitas, Será verdade, Sidraque, Mizraque e Abdenago, que não prestais culto aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que mandei levantar? Pois bem, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de folos e todos os outros instrumentos, estáis dispostos a prostrar-vos e a adorar a estátua que mandei fazer? Se não a quiseres adorar, sereis imediatamente lançados na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Sidraque, Mizraque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor. Não é necessário responder-te a propósito disto ao rei. O nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente e livrar-nos também das tuas mãos. Mas ainda que não o faça, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste levantar. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e alterou o semblante contra Sidraque, Mizraque e Abdenago. Mandou aquecer a fornalha sete vezes mais do que acostume e ordenou a alguns dos seus mais valentes guerreiros que ligassem Sidraque, Mizraque e Abdenago e os lançassem na fornalha ardente. Entretanto, então Nabucodonosor exclamou Bendito seja o Deus de Sidraque e Mizraque e Abdenago que enviou o seu anjo para livrar os seus servos que, confiando nele, desobedeceram à ordem do rei e arriscaram a sua vida a fim de não prestar inculto ou adoração a qualquer divindade que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor Bendito sejais, Senhor Deus, dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, vós, que sondais os abismos, e estáis sentado sobre os querubis, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, no templo santo, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, no templo santo, digno de louvor e de glória para sempre. Jesus Cristo Senhor Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor Felizes os que recebem a palavra de Deus De coração sincero e generoso E produzem fruto pela perseverança Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele Se permaneceres na minha palavra Se permaneceres na minha palavra Todo aquele que comete o pecado Todo aquele que comete o pecado é escravo Eu digo o que vi junto de meu pai Eu digo o que vi junto de meu pai e vós fazeis o que ouvisteis ao vosso pai Eles disseram O nosso pai é Abraão Respondeu-lhes Jesus Se fosseis filhos de Abraão Fariais as obras de Abraão Mas procurais matar-me A mim que vos disse a verdade que ouvi de Deus Abraão não procedeu assim Vós fazeis as obras do vosso pai Disseram-lhe eles Nós não somos filhos ilegítimos Só temos um pai que é Deus Respondeu-lhes Jesus Se Deus fosse o vosso pai Amar-me íeis Porque sei de Deus E dele venho Eu não vim de mim próprio Foi ele que me enviou Palavra da salvação Amém Meus irmãos e minhas irmãs A primeira leitura Tirada da profecia de Daniel Apresenta-nos o belo testemunho De três jovens Um testemunho Corajoso de fé Na verdade Estes três jovens Manifestam Plena confiança em Deus Bem como no poder Que ele tem de os libertar Além disso Além disso Dá-nos um exemplo De perseverança na fé Num tempo Em que muitos cristãos São tentados A abandonar a fé No Senhor Jesus Estes três jovens São um exemplo De perseverança da fé Preferem a morte A apostatar A negar a sua fé A negar a sua fé No Deus E Senhor Sigamos Sigamos o seu exemplo Sejamos Perseverantes na fé Não vem Não deixemos A verdade Que é Jesus Não a troquemos Por verdades Que são meias verdades Ou até Erros Jesus Jesus No evangelho Convida-nos A ser verdadeiramente Seus discípulos A permanecer Na verdade Da sua palavra E diz-nos Que se nós Nos deixarmos Nos deixarmos guiar por ele Seremos livres Porque a verdade Nos libertará Conheceremos a verdade E a verdade Nos libertará Com efeito O próprio Jesus É a verdade É o verbo eterno de Deus É a palavra eterna do Pai É a sabedoria de Deus Ele oferece-nos A plena verdade Ele é A plena verdade Não só nos diz Mas Ele é a verdade Então Só Ele Verdadeiramente Nos libertará O Filho O Filho de Deus Ele está a falar de si Vos libertará Sereis Homens Realmente livres Então Busquemos a verdade Em Jesus São muitos os corações Que sinceramente Buscam a verdade Mas na busca da verdade Muitas vezes encontram Apenas Verdades que são meias-verdades Ou até erros Enganos Ilusões Deixemos que Jesus A verdade O caminho E a vida Nos liberte Nos conduza A verdade plena Que é Ele mesmo Se nós Não nos conhecemos A nós mesmos Não somos livres Porque não nos possuímos Quem não se conhece Não se possui E portanto Não é livre É verdade Que as ciências humanas Também nos oferecem Conhecimento Acerca de nós E esse conhecimento É bom e útil Mas é limitado Imperfeito As ciências humanas Acerca do ser humano Dizem que o ser humano É um animal racional Consciente E portanto livre Mas o ser humano É muito mais Do que isso A palavra de Deus Diz-nos que o ser humano Não é apenas corpo Não é apenas matéria É corpo e alma É corpo e espírito O que é dizer Muito mais Do que simplesmente admitir Que é um ser racional Mais ainda A palavra de Deus Diz-nos que o ser humano É criatura criada À imagem e semelhança De Deus E nenhuma outra criatura Neste mundo Foi criada À imagem e semelhança De Deus E esta criatura Que somos Criados à imagem e semelhança De Deus Ainda é mais Ou ainda Está chamada a ser mais Porque está chamada a ser Filho Filha de Deus Participando da própria vida divina Do Filho único de Deus Que é Jesus Cristo Então esta é a verdade plena Acerca de nós mesmos Andemos nesta verdade Caminhemos à luz de Deus Porque é na sua luz Que nós vemos a luz A verdade acerca de Deus A plenitude da verdade acerca de Deus É Jesus E mais ninguém Não quer dizer Não quer dizer Que não haja Verdade Alguma verdade Naquelas religiões Que acreditam em Deus No Deus único No Deus único E até nas outras Mas são verdades parciais Acerca de Deus Não dizem a verdade plena Acerca de Deus Como o próprio Jesus nos diz Eu sou a verdade Eu sou a luz do mundo E diz mais E diz mais Jamais alguém Viu a Deus Só o Filho único Que é Ele O viu E portanto Só Ele O dá plenamente a conhecer Ele disse ainda Quem me vê Vê o Pai Então Não busquemos fora de Jesus Que nós já conhecemos Outras verdades Acerca de Deus Ela é a plenitude da verdade Acerca de Deus Caminhemos na sua luz Mesmo sendo cristãos Devemos perguntar-nos A ideia A imagem que eu tenho de Deus É aquela verdade Que Jesus revelou Acerca dele? Eu conheço verdadeiramente O Evangelho Eu conheço verdadeiramente A Jesus Porque se o não conheço Posso lidar com uma falsa imagem de Deus Que muitas vezes Anda no ar que nós recebemos Do nosso ambiente familiar Ou social Deixemos que a luz divina de Jesus Nos mostra o verdadeiro rosto Nos mostra o verdadeiro rosto do Pai Nos mostra verdadeiramente Quem é Deus Porque é esta verdade Que verdadeiramente nos libertará Nos fará livres Deixemos ainda Que Jesus Cristo nos liberta do pecado Porque aquele que comete o pecado É escravo É escravo Não é livre E Jesus É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele veio para nos libertar Que a escravidão maior Que é essa A do pecado Porque leva à morte eterna À desgraça eterna À infelicidade eterna Neste tempo de quaresma Irmãos e irmãs Recorramos A graça do sacramento da reconciliação Para que nele encontremos A libertação Para que nele De novo o Senhor nos liberte Porque ele não se cansa de oferecer O seu perdão Não se cansa de nos libertar E foi para isso que ele veio Desta escravidão Profunda Que é o pecado Sejamos homens e mulheres Que frequentam a palavra de Deus Que meditam na palavra de Deus Para que esta palavra de Deus Nos vá iluminando Nos vá fazendo ver Como o próprio Deus vê Porque é na sua luz Que veremos a luz E seremos livres Irmãos e irmãs Mais perigoso do que arder numa fornalha É deixar que a voz de Deus se extingue em nós Passamos ao Pai a graça de O escutar dizendo Ensinai-nos Senhor a vossa lei Amém 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 Para todos os discípulos de Jesus Nos tempos difíceis que a igreja atravessa Saibam viver de acordo com a fé Oremos Ensinai-nos Senhor a vossa lei Para que os poderosos e os grandes deste mundo Não fiquem célebres pela maldade de seus atos Mas por obras de justiça e de verdade Oremos Ensinai-nos Senhor a vossa lei Pela paz no mundo Em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia Para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos E os leve ao discernimento De que só na paz é possível sermos todos irmãos Oremos Ensinai-nos Senhor a vossa lei Para que os jovens cristãos sejam audazes E saibam anunciar aos pagãos de hoje Que a salvação que eles esperam vem de Cristo Oremos Ensinai-nos Senhor a vossa lei Para que aqueles que são escravos do dinheiro Do bem-estar Do que é ilícito e do que é mau Experimentem um dia a força libertadora da palavra Oremos Ensinai-nos Senhor a vossa lei Para que a comunhão da Eucaristia que celebramos Nos liberte cada vez mais dos nossos vícios Da maldade Da intolerância e do pecado Oremos Ensinai-nos Senhor a vossa lei Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Que nos falais pela palavra do vosso Filho Ensinai-nos a chamar-vos Nosso Pai Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Ora, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Aceitai, Senhor, as ofertas que vos são consagradas e fazei que estes dons, oferecidos para a glória do vosso nome, sirvam de remédio para as nossas almas. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do Crucificado. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, tramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Fim de Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste já a vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Isco José E todos os Ministros Sagrados Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos São Francisco e Santa Jacinta Marto E todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém Com a liberdade do Espírito Com a liberdade de filhos de Deus Razemos cheios de fé e confiança Como o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos deu E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não lheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa Igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos na paz de Cristo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tinde piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tinde piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dimei-nos a paz Dimei-nos a paz Dimei-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não só digo Entreis-me no lugar Mas dizem-me a palavra E serei-se Dimei-nos a paz Dimei-nos a paz Dimei-nos a paz Dimei-nos a paz Amém. 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 Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos nossos pecados Deus enviou o mundo O seu Filho Unigênito Para que vivamos nele Para que vivamos nele Segundo a riqueza da sua graça Que Ele nos concedeu em abundância Com plena sabedoria e inteligência Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade Deus enviou o mundo O seu Filho Unigênito Para que vivamos nele Para que vivamos nele O seu Filho Unigênito 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 Que recebemos Senhor Seja para nós remédio celeste Que purifique os nossos corações de todo o mal E nos assegure a Vossa contínua proteção Por Cristo Nosso Senhor Faço agora a bênção dos objetos religiosos Que tinhais convosco A vil noblesse de religiosos Agora bendigo os objetos religiosos Venedico ora a gliaudgete religiosi Chevemente não venir les objets religiosos Bendito sejais Senhor Fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos Vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os Vossos servos E fazei que levando consigo Estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a Vossa benção Se vão transformando a imagem do Vosso Filho Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Atendei as súplicas do Vosso povo Deus Todo-Poderoso E fazei sentir os frutos da Vossa misericórdia Aos que esperam confiadamente Na Vossa benigna piedade Por Cristo Nosso Senhor O Senhor esteja convosco Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Deixemos que Jesus Caminho, Verdade e Vida Nos elimine e liberte E nos faça ser Homens e Mulheres Livros Que vivem na liberdade Dos filhos de Deus E dêem paz Que o Senhor vos acompanhe Perdoa o teu povo Perdoa o pecado Será povo santo A ti consagrado Será povo... O que é isso?